Boa noite a todos. É uma alegria poder participar da abertura desse mês de Kardec. E para mim, apesar de que a gente sempre oferece um presente ao aniversariante. E hoje, cinco e meia da manhã, quando acordei, sentindo a presença amiga de Dr. Tomás, quando por tantos anos, desde a minha infância, vi ele chegar com cestas de flores em sacramento no dia 1º de maio, 1º de novembro. E muitas vezes me acordando, me chamando, porque ele já tinha chegado até às vezes seis, seis e pouco da manhã, ainda estava recolhida, dormindo, e ele me acordava. E hoje, quando senti essa alegria, nós temos uma reunião mediúnica às sete horas da manhã. e fui para a reunião, chegando lá, nosso companheiro, Esmar Luiz, que dirige a reunião, fez a leitura do Evangelho, e eu nem sei o que foi que ele leu, fiquei extremamente emocionada, sentindo a presença dele, me envolvendo carinhosamente, quando nos trouxe uma mensagem bastante expressiva para o nosso trabalho de sacramento, e qual foi minha alegria de associar o dia de hoje, eu estar em Franca, nesse dia em que é o seu aniversário. E como ele é aniversariante, eu gostaria muito que ele recebesse as nossas vibrações de profunda gratidão. Porque se existe uma pessoa que tem profunda gratidão a esse espírito, pelo legado de trabalho, de amor, de envolvimento, tanto dele quanto Dona Aparecida, sou eu. Porque me sinto como aquela criança que alguém me deu a mão, me ensinou o caminho, me mostrou como tem feito até hoje conosco. E a minha emoção é muito grande, quando vi Kleber com a Ecleia, que para mim são irmãos queridos. E que o doutor Tomás receba o nosso abraço, se é que eu posso oferecer isto a ele, o fruto de um grande trabalho, que sem dúvida foi ele que trouxe o caminho norteador desse trabalho de Eurípedes no ano de 1990. Nós estamos aprendendo esse grande trabalho de educação do espírito com o professor Eurípedes Barçanufo na luta de cada dia. E é na luta que nós vamos aprendendo o caminho da nossa evolução. Foi nos pedido que falássemos desse tema, evangelho e evolução. É impossível viver numa era de transição sem mergulharmos no conhecimento da doutrina espírita e vivenciar o evangelho de Jesus. A época que estamos vivendo, chamado de transição, é a época de mudança do pensamento, sair do processo de automatização de ideias para entrarmos num processo de reflexão. Eurípedes tem nos mostrado a grandiosidade de compreendermos a vida como espíritos e trazer o evangelho de Jesus como um roteiro iluminativo ao nosso espírito. O evangelho é o sublime roteiro, é o roteiro sublime que alimenta o espírito que nos estimula a buscar Deus e o próximo. É impossível. Depois de dois mil anos, de um século, mais de um século e meio de codificação kardeciana, nós vivermos distantes da prática do evangelho segundo o espiritismo, que é o evangelho redivivo do nosso mestre Jesus. Temos aprendido com o nosso caríssimo professor Eurípedes Barçanufo uma metodologia de aplicação do conhecimento espírita na vida do ser espiritual que somos. E sem dúvida, nós nos distanciamos do pensamento do Cristo por vários fatores durante muitas reencarnações. inclusive por termos passado por peregrinações em outras religiões que instituírem nossos pensamentos, o culto exterior, as práticas exteriores, os dogmas, os rituais que nos retiraram o direito de pensar e de refletir. A doutrina espírita veio para nós, como legado divino, trazendo-nos a esperança de um progresso evolutivo que possamos compreender de uma forma tão sublime, gerada pelos princípios da simplicidade. Porque a grandiosidade dos ensinamentos do Cristo se pautam pela simplicidade. Por isso me senti tão acariciada pela música do abacateiro porque tantas vezes eu pude assentar debaixo daquele abacateiro com o Chico a ouvir as suas lições e ainda mais quando soube que estava cantando, era a filha da dona Marisa que esteve presente conosco desde o primeiro dia quando o doutor Tomás chegou com os professores do Pestalozzi e outros amigos para começarmos o trabalho da evangelização que até então jamais podíamos pensar da grandiosidade deste trabalho que hoje, após 23 anos, nem temos essa percepção mas o trabalho da espiritualidade trazida por Eurípedes Barçanufo é para que nós possamos despertar como espíritos para a grandiosidade dos ensinamentos do Cristo. No livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos mostra a necessidade de compreendermos a última fase da doutrina espírita Última fase para espíritos que precisam aprender a modificar o seu pensamento e os seus sentimentos A educação do espírito tem base no processo da consciência do espírito modificando toda a forma de criar, das nossas criações mentais para que possamos criar um novo caminho um novo caminho a seguir Nós estamos diante de um grande divisor de águas Agora é hora da prática, da vivência E para que nós possamos compreender melhor a doutrina espírita Eurípedes, com todo esse carinho pelos espíritos que reencarnaram no Brasil é um grande bandeirante do Cristo na implantação da pedagogia do amor trazida por Jesus e também estruturada pelo educador suíço Pestalozzi para que nós pudéssemos, através do seu método Desvendar esse ser espiritual que somos Conhecer os nossos conflitos e buscar no Evangelho de Jesus As respostas para os males que nos atormentam O Evangelho de Jesus precisa agora estar em nós Não mais conhecer o Evangelho É preciso agora refletir nos ensinamentos do Cristo para que esses ensinamentos sejam processos libertadores de nossas grandes dificuldades Mas elas que temos carregado há milênios de anos que fazem parte do conteúdo espiritual de cada um de nós e que estão armazenados em nossa memória Esse patrimônio que nós temos O patrimônio histórico que define perfeitamente quem nós somos Nele, no Evangelho, estão as diretrizes divinas que vão nortear a conduta do Espírito Não basta mais ler o Evangelho Não basta mais falar das belezas do Evangelho É preciso retirar das lições do Evangelho Qual é esse roteiro que ilumina o meu caminhar De que forma eu tenho buscado no Evangelho de Jesus o alimento que vem saciar as minhas necessidades E essas necessidades, elas são íntimas Elas são pessoais Porque elas fazem parte da nossa programação reencarnatória para nos auxiliar no processo de nossa evolução Jesus é a vida E o Espiritismo é o caminho a iluminar a senda de todos Não temos como Divorciar uma ideia tão precisa De tanta fidelidade Jesus e Kardec Jesus e Espiritismo Porque nós sabemos Que ele retratou com toda propriedade Ao discípulo querido Pedro Que ele viria trazer mais tarde O consolador prometido Para dizer tudo aquilo que ele não podia nos dizer Nós sabemos que Jesus Não podia mesmo trazer tudo aquilo que ele precisava dizer Devido a infância espiritual de nossos espíritos Mesmo após dois mil anos De peregrinação Entre tantas e tantas oportunidades De existenciais reencarnatórias Que Deus tem nos concedido Nós temos percebido ainda A cegueira nossa Diante da verdade Trazida pelo mestre querido Por isso O trabalho incansável E grandioso Que o Espírito de verdade Pôde realizar Através da seriedade Do nosso caríssimo professor Hipólito Denizar Rivaio Que se despe Desnuda De todos os seus títulos De tudo aquilo Que ele era Que ele foi Concedido Adquirido por ele Para que ele pudesse Simplesmente Se tornar Um servidor do Cristo Como Allan Kardec Este exemplo É exemplo da renúncia É exemplo da dedicação E nós temos percebido Que os grandes espíritos Irmãos que sinalizam A nossa vida Tiveram esta visão De desnudar De suas vaidades Do materialismo Para servir A causa do Cristo E nós Como espíritas Como espíritos E espíritas cristãos Do terceiro milênio Precisamos refletir Na nossa postura Enquanto servidor Ou enquanto Espíritos compromissados Como a era nova De espíritos Espíritos compromissados Com o novo momento Da doutrina espírita Um novo momento Em que expressa A modernidade De um pensamento Apesar de toda A nossa evolução De todo o desenvolvimento Da ciência E da tecnologia Nós temos percebido Os espíritos Tristes Abatidos Portadores ainda De sentimentos Contrários Aquilo que aprendemos Do amor Ainda somos Espíritos Que carregamos Sentimentos doentes E esses sentimentos Nascem No nosso pensamento São energias Que dão textura Cor A nossas ideias E sabemos Que a ausência Da racionalidade Da reflexão Dos ensinamentos Do Cristo Tem nos retardado O processo De nossa evolução Jesus É o grande educador Utilizou-se De um método Pedagógico Com fontes Reflexões Com fortes Reflexões Promovendo discussões Interessantes Em torno dos fatos Por ele apresentados Esse método Ia de encontro Aos conflitos Do ser Causas De grandes Perturbações Mentais A palavra do mestre Retirava o espírito De sua rotina mental Estimulando-o A buscar Novos caminhos De vida Nós vimos Em todas as passagens Do evangelho De Jesus Uma ação educativa Nos chama a atenção Para esse momento De reflexão O encontro dele Com Maria de Magdala Ela era uma mulher Bonita Que seduzia os homens Com perfumes raros Vestia de sedas Que vinham da Grécia Era uma mulher De fino trato Ela entrou Em grandes conflitos Pois os prazeres Da carne Não expressam A felicidade Do espírito Ela necessitava De algo mais Abatida Cansada Troca As suas dores As suas dificuldades Com aquela Que havia se tornado Cristã A serva Que veio Ali servir E foi ela Que o levou Até Jesus Para que ela Pudesse conhecê-lo E ela Imbuída De a mesma Responsabilidade Que até então Tinha para com os demais Homens Se coloca para Jesus Na mesma forma Para que ela Pudesse seduzi-lo E tê-lo Também com ela E Jesus Percebendo A necessidade E a dificuldade Do espírito E não da mulher Lhe pede Que ela Ficasse Ali Junto Dos ensinamentos Ao decorrer Do tempo Que ele estaria Com ela Quando ela O convida Para estar Com ele Jesus Não afasta Jesus Não a repudia Mas Jesus Lhe dá Esperança De estar Com ela E nós Vimos Que no processo De amadurecimento Das ideias De compreensão Dos ensinamentos Do Cristo Jesus Que foi repudiado Em ideias Por aqueles Homens Da sociedade Até mesmo Pelos discípulos Como é senhor Que o senhor Vai dar atenção A mulher Adúltera E nós Observamos Que a mesma Mulher adulta Em outra situação Que Jesus Vem nos levar A reflexão Quando é pega Em adultério E pela perspicaz Da maldade Dos fariseus Dos homens Da lei Leva aquela mulher Para ser julgada Diante de Jesus Vem aí a grande lição Da educação Do pensamento Dos sentimentos Levando os mais velhos Especialmente A refletir naquele ato E Jesus Ao olhar Para aqueles Que estavam Condenando-a A condenando-a A mulher Jesus Lhe diz Atire a primeira pedra Aquele que estiver Sem pecado E foram os mais velhos Que saíram Porque eles pensaram Eles refletiram Nos seus atos Porque ninguém Se adultera Sozinho E Jesus Ao perceber O estado espiritual Daquela mulher A condição Que ela se encontrava Jesus lhe pergunta Mulher Onde estão aqueles Que te julgaram? Vá E não pegues mais É preciso Ser alertado A verdade Ela nos alerta Para que nós Não venhamos mais A cair nos mesmos erros A verdade Ela liberta o espírito Quando somos capazes De refletir Nos seus ensinamentos Mulher Vá E não o pegues mais Vimos 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 Da mesma colocação De Jesus Com a mulher Com a mulher De Samaria Quando ele mergulha Nos pensamentos Dela Sem que ela Pudesse lhe falar Jesus sente A sua dor Jesus esclarece O seu espírito Ampara E leva A mudança De pensamento Jesus Age Em todas As situações Mesmo aquela Que os Dos leprosos Que ficaram curados Que pela lei De Moisés Eram páreas Da sociedade Jesus os leva A pensar E fala Vá Mostrar O que lhe aconteceu Era preciso Pensar Ninguém pode Se transformar Sem refletir Nenhum de nós E nós não conseguimos Transformar O nosso caráter Transformando As nossas Personalidades De cada etapa Reencarnatória Porque nós Não conseguimos Refletir Na verdade Libertadora Do nosso espírito Tanto é Eu disse isso Hoje à tarde O dos grandes Momentos da vida De Eurípedes Barçanufo Foi quando Ele reflete No sermão Da montanha Que o padre Havia lhe emprestado A bíblia Para que ele pudesse Ler Talvez nós Tenhamos lido Muitíssimas Vezes O sermão Da montanha E não tenhamos Tido a coragem De refletir Naqueles ensinamentos Que podiam Modificar A nossa vida Eurípedes Modificou A sua vida O sermão Da montanha Foi o momento Do chamamento Do seu espírito Para o grande Compromisso Que ele teria Na atual existência Espírito Que já tinha Uma anterioridade De grandes lutas Pelo cristianismo Nós Carregamos O evangelho É o livro De cabeceira Mas não é o livro Da nossa consciência E as leis De Deus Estão assentadas Em nossa consciência É preciso Compreender A moral cristã A moral do Cristo E não mais vivermos Na moral social Dos homens Porque é com a moral Cristã É a moral Aquela moral Que Jesus Vem nos ensinar Que nós Conseguiremos Nos modificar Renovar As nossas ideias Os nossos pensamentos Construir Novos sentimentos Para edificar Em nós Verdadeiros valores Este é o grande papel Que nós precisamos Refletir Nesse milênio Que ora Nos encontramos Porque nós Esquecemos De Jesus Nós falamos De Jesus Mas nós Não procuramos As suas marcas Em nós Porque na hora Da dor Nós Muitas vezes Ainda não Lembramos Dos seus ensinamentos Especialmente Quando ele Nos chama Bem-aventurados Que sofrem Porque não Conhecemos Na verdade A finalidade Grandiosa Da nossa Reencarnação A palavra Do mestre Retirava Retirava o espírito De sua rotina Mental Nós precisamos Fazer isto A nossa rotina Mental Nem tem nos Trazido Uma miopia Espiritual Porque nós Reproduzimos Atos Há séculos Sem pararmos Para pensar É isto que hoje Eurípides Barçanufo Tem feito Com a sua Metodologia Esse método De aplicação Da doutrina espírita Em nossa vida Precisamos parar Nós estamos No momento De vivenciar O novo paradigma E o paradigma Novo Atual Ainda É Jesus Nós Temos visto Isso Nos grandes Espíritos Que se curvaram Diante do materialismo Para deixar A sua essência Espiritual Estar Sendo Estar Para que todos Pudéssemos Conhecer E perceber Na verdade Nós somos Espíritos Em busca De experiências Espirituais Não somos Corpos Em busca De experiências Humanas Até hoje Nós temos Vivido Como corpos E por isso Nós tememos O retorno Ao mundo Espiritual Porque perdemos A rota Perdemos Aquilo que ilumina O nosso pensamento E essa rota Foi muito bem traçada Dentro do evangelho De Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Fora da caridade Não há salvação Nós ainda não nos amamos Porque foi Jesus Que disse aos seus discípulos Seremos Serão Reconhecidos Por muito Se amarem E nós Precisamos Sermos Reconhecidos Por muito Nos amarmos Amarmos Como espíritas Cristãos Para que possamos Dar cumprimento Ao apelo Que Kardec Faz Quando ele fez O seu primeiro discurso Em Bordeaux Quando ele chama A atenção Daquela população Que ora Conhecia o Doutrina Espírita Porque eles deveriam Ser reconhecidos Pela marca Fiel Ao Cristo Por sermos Espíritos Espíritas Cristãos E nós Hoje Somos Espíritos Cristãos Não sei se ainda Todos somos Espíritos Espíritas Cristãos Porque temos Que fazer Definições Bem claras Qual é O caminho Que vou seguir Porque todos Os meus atos Geram Consequências Para o meu espírito Por isso Jesus não forçou Maria de Madalena A modificar A sua rota Ou a sua rotina De repente Mas na hora Certa Na hora Final e derradeira Em que ela já Estava Totalmente Dilacerada No corpo físico Eis que Jesus Vem lhe receber Porque assim Como ele Prometeu É preciso Acreditar Na palavra Do Cristo Porque se ele Nos disse Que nós Teríamos O seu Alimento Vivo E seríamos Bem-aventurados Por que nós Não podemos Lutar As lutas Nossas São processos Educativos Do nosso espírito Feliz Daquele Que compreende As dificuldades Da vida Porque quando Está tudo Muito bem Estamos Fora da rota Porque o nosso Caminho É o caminho Da luta A luta Que nos faz Buscar Nos ensinamentos De Jesus O fortalecimento Para os nossos Ideais A verdade De Jesus Precisa ser Compreendida Como fermento Novo A levedar A vontade O bem Como fonte Contínua A preservar O nosso Entendimento Do que seja Deja viver A grande lição Gente Ainda tem que ser Aprendida por nós Quando o nosso Querido apóstolo Paulo Nos convida A deixar morrer O homem velho Para surgir O homem novo O homem da esperança O homem da confiança O homem de fé O homem da credibilidade É este É este o nosso papel Hoje Deixemos morrer Esse homem Que vive em nós Doente Os nossos sentimentos Arcaicos O nosso egoísmo Que tem nos trazido Tantas dificuldades A nossa vaidade Que tem nos colocado Em lugares falsos Deixar morrer O homem das ilusões O homem da matéria Para sentir A grandeza divina Que está em nós Reconheçamos em nós O espírito que somos Lembrando De quando Paulo Refletiu Na sua situação Diante de Estevão Do seu amor Que tinha por Abigail Paulo curva E pede Perdão A si próprio Pelos atos Suas atitudes E quem o acompanha Quem foi o espírito Que lhe trouxe Tantas alegrias Quem lhe inspirou Foi Estevão É preciso que a gente Compreenda É preciso que a gente Sinta O fermento novo Que está em nós Esse fermento novo Que vem do evangelho De Jesus Agora Depois de dois mil anos Que a nossa consciência Está livre Que nós temos Uma doutrina Consoladora Não é consoladora Para nos aconchegar É para esclarecer Para nortear Para dar liberdade Para explicar As causas anteriores De nossas aflições Para lembrar Que somos espíritos doentes Que temos um passado De dor Um passado sofrido Mas nesta presente Atual encarnação Temos a progressividade Da esperança De encontrarmos Com Cristo Através Dessa doutrina Que nos esclarece Que nos fortalece Que nos alimenta Que nos dá equilíbrio Que nos dá força Que nos dá fé E nos dá confiança Porque a nossa fé Não pode ser mais Uma fé imposta E nem uma fé Aparente A lição É nova Para cada um de nós De acordo Com nossa maturidade Espiritual De acordo Com o compromisso De cada um de nós As nossas responsabilidades Elas estão ligadas Ao tempo do espírito Aquilo que nós Temos construído Por isso Eurípides Barçanufo Tem nos convidado A levantarmos Reflexões sérias Do ser que somos O que temos feito Com esse conhecimento O que tem sido de nós Se não fosse Este amparo Essa luz Esse luseiro Em nossa vida Que vem pelas vias De Allan Kardec O evangelho Deve ser o grande estímulo Para mudar a vida Do espírito É o maior estímulo Que a vontade recebe Justamente porque Nele está a verdade Enquanto nós não compreendermos O ser espiritual Que nós somos Esse ser que pensa Conhecer essa potencialidade Que nós temos em nós Os atributos Que vão se transformando Em grandes potências De nosso ser Nós não somos capazes De dar uma nova Uma nova cara Ao nosso espírito Uma nova vestimenta Ao nosso perespírito Nós precisamos Alimentar Uma esperança E revigorar Todo esse conteúdo Que está em nós Nós precisamos Analisar Quem nós somos Objetivar Em nossa vida A fidelidade A Allan Kardec O espírita Precisa ser fiel Eu fico sempre Refletindo E pensando Se no colégio Allan Kardec Em sacramento Nós não tivéssemos Tido espíritos Que reencarnaram Ali Ou que foram Para ali Como Corina Novellino Que manteve Acesa A chama de Eurípides E na fala Doutor Tomás Sempre dizia Que ela foi a candeia Que iluminou O triângulo mineiro E foi mesmo Porque se não fosse ela Talvez outros E tantos outros Teriam pagado O grande trabalho Deste educador E ela Manteve Atenta Firme Mas na fidelidade No cumprimento Do dever Daquilo que Jesus Veio nos ensinar Daquilo que Kardec Veio nos pedir Nós não podemos mais Ficar Em meio termo Nós precisamos Nos posicionar Diante da luta Redentora Para que nós possamos Modificar O ambiente Fluídico Do planeta terra Pois isso só Acontecerá Quando isso Partir de nós mesmos E a terra Só entrará Nesse processo De regeneração Quando esse ambiente Espiritual Especialmente No nosso trabalho Que nós Temos um grande Compromisso Com Jesus Para que o Brasil Se transforme Na pátria do evangelho Mas com trabalho De educação Não conseguiremos mudar Ninguém Sem a educação A educação É a base Primordial Da nossa evolução Não é essa educação Materialista Que nós conhecemos É a educação Que modifica Os sentimentos É a educação Que toca A intimidade Do ser A educação Que esclarece Qual que é a finalidade Da sua reencarnação É a verdade É essa educação Que nos sustenta A verdade Para que esta Grande Alavanca Que nós temos Chamada vontade Se fortaleça E se enriqueça Com esses ensinamentos O espírito Que se alimenta De verdade Estimula o pensamento A elaborar Expressivas mudanças Em sua inteligência Espiritual Quando nós Nos alimentamos De verdade Nós somos Esperançosos Essa semana mesmo Eu ainda falei Com lágrimas nos olhos Porque eu sempre Tenho essas lágrimas Quando fala Doutor Tomás Ele chegando Nos últimos Dias Que ele foi A sacramento E ele foi Muito próximo Do desencarne Não é Kleber Ele chegou Comigo No fim Do corredor Da escola E falou Para mim Ali nós vamos Fazer isto 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 Hoje nós estamos Construindo O que é a dimensão Do espírito Na visão Da eternidade Quando ele tem Cumprimento De dever Com o Cristo Não há barreiras Não há barreiras Não há medo Porque ele acredita Eu preciso Acreditar Nos ensinamentos De Jesus De Jesus Eu preciso Acreditar Nesse ser Que sou Por isso Eu acredito Nisso Porque eu presenciei Isso Um homem Que ia fazer Cem anos Ter a esperança Expectativa De construir Claro Ele está Construindo Ele está Nos ajudando A construir Porque o espírito Não morre E isso Vivifica em nós Coragem Força Porque nós Acreditamos Nisso Que nos alimenta Que vem De Jesus Que vem Da doutrina espírita E na última Visita A sacramento Ele quis Percorrer Todos os lugares E disse Para mim Está tudo tão bonito Quantas vezes Ele foi lá Nunca ele falou Que estava tão bonito Mas o espírito Já começava A presenciar A dimensão Da grandiosidade De tudo aquilo Que imperava E agora Estamos nos empenhando A fazer um trabalho Sobre Corina Novellino Tem lido as cartas De doutor Tomás E tem me emocionado De ver O que O que o conhecimento E o amor Promovem Na evolução Do espírito Sem amor Sem conhecimento Da verdade É incapaz Somos incapazes De fazer o processo Da evolução Com segurança Estudar o evangelho É buscar o norteamento Para as ações Do espírito Toda vez que nós Vamos direcionar O nosso pensamento Evangelho Nós estaremos mudando A nossa rota E essa rota Precisa ser muito bem Compreendida Porque ela nos dá O direito De sermos felizes É imprescindível Compreender o amparo Do evangelho Na vida Do espírito Todos nós Todos nós Recebemos o amparo De Jesus Refletir no evangelho De Jesus É abrir O pensamento Uma nova compreensão Através dele Aprendemos a tolerar A perdoar E amar Eis o caminho Da evolução É preciso Que o evangelho Não seja só O livro Da mesa Não é mais O livro Da minha cabeceira O evangelho Tem que ser A ação inteligente Reflexiva Para me auxiliar A fazer as minhas escolhas Escolhas que precisam Definir para o meu espírito A alegria A luta E compreender O grande valor Do bem Na vida do espírito Se deves considerar O velho testamento Como uma pedra angular Da revelação divina Qual a posição Do evangelho De Jesus Na educação religiosa Dos homens O velho testamento No diz Emmanuel É o alicerce Da revelação divina O evangelho É o edifício Da redeção Das almas Como tal Devia ser procurada A lição De Jesus Não mais Para qualquer exposição Teórica Mas visando Cada discípulo O aperfeiçamento De si mesmo Desdobrando As edificações Do divino mestre Terreno Do divino mestre Terreno definitivo Do espírito Nós precisamos Temos muitos espíritas Que ainda estão presos No novo testamento No feriado De 7 de setembro Recebemos uma caravana De Aracaju Em sacramento E falando do evangelho E falei Da questão da reflexão Especialmente Contando a vida De Eurípedes Do sermão Da montanha Quando terminamos A fala Um jovem De 40 e poucos anos Me abordou Perguntando Se eu podia Explicar para ele Melhor Ele tinha Uma grande dificuldade Porque ele era Leitor Do velho testamento E ele via Muitas incoerências Entre o velho e o novo Ele não era espírita Ele me disse Não sou espírita Eu estou aqui Porque a minha mulher Dirige uma casa espírita Mas ao chegar aqui Eu senti uma coisa Totalmente diferente Uma vibração Uma coisa que eu não sei definir Enfim Conversei com ele Por algum tempo No fim da minha conversa Ele me disse Eu sou pastor evangélico Eu falei Olha Me desculpe Se eu fui Tão clara Mas é impossível Conversar com você Presa ainda Ao velho testamento Nós estamos No terceiro milênio Jesus já veio E Kardec Já chegou Para nos esclarecer Assim nós sabemos Que o novo testamento É a base De toda a nossa vida Dentro Junto com Jesus Mas é o que o Emmanuel fala O evangelho É o edifício Da redenção Das almas Porque o evangelho Segundo o espiritismo Veio para esclarecer O espírito De uma forma Objetiva E educativa A mensagem cristã O mestre Não exige Que os homens Se façam heróis Ou santos De um dia para o outro Não pede Que os seguidores Pratiquem milagre Nem lhes reclama O impossível Ninguém está pedindo Para a gente Transformar De hoje De hoje Para amanhã Mas nós Precisamos Refletir Que a nossa Transformação Evolutiva Acontece Há mais De dois mil anos Milênios Porque nós Somos espíritos Que desprendemos Da criação divina Com o princípio espiritual Passamos por todos os reinos Mergulhamos nos oceanos Nas algas Para sentir a grandeza Do reino animal Vegetal E acordamos E despertamos Quando o nosso pensamento Começa a criar Como espíritos Esse processo É um processo Que veio Acontecendo Milenarmente E que acontece Até hoje Por isso que Jesus Meu pai Continua a trabalhar Nós fomos criados Simples e ignorantes Em espíritos Mas nós Desprendemos do criador No princípio Inteligente Essa evolução Se efetua Há milênios Milênios De anos Então nós somos Necessariamente Obrigados A compreender Qual é O nosso papel Hoje Diante da vida E diante da doutrina Dirige-se A palavra dele A vida comum Aos campos Mais simples Do sentimento A luta vulgar E a experiência De cada dia O que é Evoluir Será que nós já pensamos O que é Evolução Em nossa vida A evolução Não dá saltos Nós estamos Resgatando Momentos De grandes lutas De grandes dificuldades Que o passado Deixou presente Em nossa vida Pelos registros De nossa memória E além dos registros Da memória As impregnações De referências Energéticas Que constituem Todo o nosso Conteúdo Perespirítico Sem a certeza Da imortalidade A vida terrestre Seria Uma comédia Estúpida E dolorosa Como é que nós Vamos evoluir Se nós não estamos Preparando A nossa vida Hoje A nossa existência Para o amanhã Nós sabemos Que nós não vamos Morrer Nós tememos Esse momento Por ignorarmos A grandeza Da vida Do espírito Como nós vamos Evoluir O que nós estamos Construindo Qual é o nosso Patrimônio Como temos mudado Toda essa Vestimenta Perespiritual Que forma Nós chegaremos De lá Temos tantas Passagens do evangelho Lembremos a de Lázaro E de Abraão Temos tantas Lições Que nos mostram Vejamos o infortúnio Oculto Quando o bem Se propaga Pela realização Do fazer Porque ninguém Aprende A não ser fazendo A alma Dissemos Vem de Deus E é em nós O princípio Da inteligência Da vida A alma Contém no estado Virtual Todos os germens De seus desenvolvimentos Futuros Olha a grandeza divina Por isso que Jesus Nos disse Sede perfeitos Porque a escolha Do novo caminho É nossa O conhecimento Foi otorgado Por ele Porque o espírito De verdade É a sua voz É o seu pensamento São as suas missões Como pois Poderia ela conseguir Tudo isso Numa única existência A vida é curta E longe Está a perfeição Como nós vamos viver Para o hoje Sem olhar para ontem E sem divisar o futuro Hoje Eu estou resgatando Reeducando O meu passado Mas é necessário Que eu ilumine A minha caminhada Futura O objetivo Da evolução A razão De ser da vida Não é a felicidade Terrena Como muitos Erradamente creem Mas o aperfeiçoamento De cada um de nós E esse aperfeiçoamento Devemos realizar Por meio do trabalho Do esforço De todas as alternativas Da alegria E da dor Até que nos tenhamos Desenvolvido Completamente E elevado O estado celeste Eu não conheço Nenhum espírito Compromissado Com Cristo Que fica A espera Do trabalho O trabalho Do bem O trabalho Das construções O trabalho Que renova Que modifica As minhas construções As ondas Mento Eletromagnéticas Que saem de nós Precisam ter repercussão Na consciência De outros espíritos A nossa palavra As nossas ações Os nossos getos Os nossos atos É impossível Falar hoje Quando nós não conhecemos A vivência É difícil Falar Sem vivenciar Assim A vida Do ser consciente É uma vida De solidariedade E liberdade Solidariedade Com a natureza Com os reinos Que também fizemos Fazemos parte E fizemos parte dele Livres dentro dos limites Que lhe assinalam As leis eternas Faça o arquiteto De seu destino O seu adiantamento É obra Sua Cada um de nós Somos herdeiros De nós mesmos Somos o artífice De nossa construção Nos diz o nosso Querido Leão Deniz E para evoluir É preciso conhecer O ser espiritual Que somos A proposta sublime Da era do espírito Edifica no conhecimento Do espírito Para que a vida Tenha um reflexo De suas construções Enquanto vivermos Como homem Mergulhados na matéria Lutando pelo ter Nós deixamos De ser feliz E não edificamos As verdadeiras construções Em nós A terra é uma sublime Morada Que vem acolhendo Os espíritos Nas mais diferentes Condições evolutivas Para nela Vivenciarem As suas mais Valiosas experiências Se nós Que talvez Sejamos os filhos Que já compreendemos A lição Por que não olhar Para esses nossos irmãos Em evoluções Distintas As suas necessidades E colaborar com eles Especialmente Trazendo-lhes O conhecimento Do evangelho Afim de que Seja Atenuada As suas dores E que eles Possam fazer Suas melhores escolhas Acordar Para crescer Demanda tempo Nós não somos Um espírito Criado ontem Nosso espírito Tem sido Um espírito Com muitas lutas Crescentes Para chegarmos Hoje A estarmos Sendo acolhidos Numa casa espírita Porque já somos Capazes de compreender O advento Do espírito De verdade A reencarnação É um processo Divino De evolução Quantos de nós Não refletimos Na nossa existência Quantos de nós Passamos Pela reencarnação Passamos Como se estivéssemos Fazendo uma grande viagem E ainda Eu falei isso Hoje à tarde E ainda Às vezes Falamos para nós mesmos Se não der nessa Eu termino na outra Isso não é assim Nós estamos Debaixo de leis Leis que estão Inseridas Na nossa consciência Leis de Deus Que todas essas leis Precisam ser compreendidas E nós estamos Longe ainda Para compreender Verdadeiramente O papel Das leis de Deus Assentadas Em nossa consciência É por isso Que Eurípides Tem nos ensinado Essa metodologia Para despertar A consciência Do espírito Para o verdadeiro Sentido Da sua vida A evolução Não acontece De forma simples À medida Que o conhecimento Amplia a vibração Mental Renova Suas criações E estimula A vontade Que passa a exercer Um grande trabalho Especialmente Quando ativa O querer do espírito A vontade Gente É o atributo Por excelência É o maior atributo Que o espírito tem Se nós não alavancarmos Essa vontade Com a força Do estímulo Do evangelho De Jesus Podem ter certeza Nós choraremos amanhã Pelo tempo Que nós perdemos Pela indiferença Que nós tivemos Com esses ensinamentos Que os espíritos Têm nos trazido Jesus Vivenciando a caridade Nos ensinou Como amar Nosso irmão Exemplificando O valor Do amor Estímulo grandioso Para compreender O processo Da evolução Fora da caridade Não há salvação Mas agora No terceiro milênio Não é a caridade Material Somos espíritos Necessitados De outra caridade A caridade moral A caridade Da educação A caridade De saber dar De saber doar A caridade Da tolerância E a caridade maior Começa dentro do grupo De espíritos Que foram reunidos Para o contexto familiar Contexto da nossa evolução Depois A sociedade Nós estamos inseridos Num grupo de espíritos Que são espíritos Compromissados Com a nossa evolução Não pensemos nunca E mudar o outro Nos eduquemos Modificando As nossas criações mentais Modificando As nossas vibrações Fazendo com que Essas vibrações Sejam verdadeiras Para que nós Possamos compreender As diferenças E as dificuldades Dos nossos irmãos Os discípulos Seus primeiros aprendizes Eram convidados A conhecer a verdade Com ela Aprenderiam a amar E a compreender O valor de ser vixe Jesus estimulava Os primeiros passos Dos seus discípulos No caminho do bem Agora é hora Da caridade maior O caminho hoje A seguir É o caminho do bem O bem Ele é construído Na intimidade Do nosso pensamento Ele é um trabalho Individual Porque a construção É de cada um de nós E a caridade Ela precisa ser Fazer parte Implícita De um pensamento Edificado Na verdade E no bem No amor Esse amor Que nós precisamos Construir Para termos Como aquisição Do nosso espírito Para evoluir É necessário Estabelecer metas Definidas Para serem Alcançadas O que irá propiciar Ao espírito Maior evolução Todos nós Ao planejarmos A reencarnação Porque não estamos Falando aqui Com ninguém Que tenha Uma reencarnação Compulsória Porque nós temos Lucidez Para isso Então nós fomos Convidados A estabelecer metas Que estabeleceriam Para cada um de nós Compromissos Diferentes De acordo Com a necessidade E a evolução De cada um de nós Quando o espírito Está com o pensamento Voltado para a sua evolução Ele passa a observar Com mais cuidado Tudo o que realiza Procurando dessa forma Sentir o valor E a grandeza Dos fatos da vida Começamos a discernir Isso me convém? Isso não me convém Como diz Paulo Nem tudo o que me convém Me é lícito Não é tudo o que eu posso fazer E não é tudo Que vai me auxiliar No meu processo de evolução E para evoluir Nós precisamos conhecer O manual de conduta Do espírita cristão Quando nós compramos Algum aparelho eletrônico Todos eles Vêm com um manual de conduta Um manual de informação Não vem? Seria tão bom Se a gente tivesse Trazido conosco Um manual Falando como é que nós somos Não é? Mas não trouxemos Mas todos nós Trouxemos um manual de conduta Na nossa consciência Que precisa ser descoberto Mas Jesus nos ensinou Porque ele sabia Das nossas dificuldades Ele nos trouxe Jesus o mestre Formalizou para todos Aqueles que desejassem segui-lo O manual de conduta Que manual de conduta é esse? Quando nós não temos Postura espírita Cristã Que manual é esse? Quando ainda desconhecemos A ética A maior ética Que o homem conheceu Veio com Jesus Amar o seu próximo Como a si mesmo Seus ensinamentos Nos ensinam Como enfrentar As lutas diárias Saber enfrentar As dificuldades Da existência É uma grande conquista Para o ser Expericialmente Quando consegue discernir O melhor caminho a seguir Eu pergunto Alguém aqui Até hoje Já passou a existência Está passando a existência Sem nenhum problema Alguém aqui tem problema? Nós não devíamos ter Nenhum problema Porque nós compreendemos Que o problema está Naquilo que nós Não temos solução Nas dificuldades da vida E tudo que nós passamos Nós já sabemos Onde está o caminho Nós sabemos A luta Gente Ela é necessária Faz parte do nosso crescimento E infeliz daquele Que fala Eu não tenho luta Porque todos nós Para evoluir Precisamos lutar E a maior luta Está travada Em mim Em nós Com os nossos sentimentos O que tem nos gerado Tantos conflitos Essa luta É a luta Que renova Que multiplica A esperança Que modifica A vestimenta espiritual Que renova Todas as energias Do perispírito Nós precisamos Ter certeza Desse ser espiritual Dessa centena divina Que está em nós Da essência Do nosso ser Do que nos alimenta Do que nos sustenta Do que nos fortalece Para vencermos Uma trajetória Reencarnatória Tão curta O que é viver 80 anos Para um espírito Milenar Nós precisamos Refletir No que temos feito Porque a construção É individual A cada um Segundo suas obras Nos diz Jesus O manual de Jesus Implica As ações Que o espírito Deve realizar Para administrar Melhor Sua caminhada No seu contexto Evolutivo E dentro Do manual Do cristão Estão as verdadeiras Normas Para dar equilíbrio Ao espírito São elas Agora cada um Reflete Amar a Deus Sobre todas as coisas Fazemos isso Destruímos tanto Destruímos até o nosso corpo Porque não reconhecemos ele Como um vaso sagrado Nosso espírito Amar o próximo Como a si mesmo Como amar o irmão Se eu ainda não me amo Se eu não me respeito Amar o inimigo Como seu irmão Se alguém lhe der uma face Dê a outra Se convidaram você A andar mil passos Ande o dobro Reconciliai-vos Enquanto estáis a caminho Nós viramos as costas Quando não Separamos Não queremos saber Vamos embora para a China Nunca mais quero te ver Grande Engano nosso Se alguém bater Na sua face direita Apresentar-lhe a outra Olha o valor Da lei de justiça De causa E efeito Nós temos vivenciado Isso nos nossos lares Nós temos vivenciado Isso no nosso trabalho Na nossa sociedade Por isso tem sido Tão difícil a luta Porque nós estamos Vivenciando com aqueles Que nós não soubemos amar Que nós não soubemos Dar-lhe a face Para o nosso aprendizado Para a nossa evolução Fazer o bem Sem olhar a quem Fora da caridade Não há salvação Que caridade, gente Será que tantos E milhões De pratos de sopa Que foram distribuídas Milhões de roupinhas De enxovais De cobertores De cesta básica Mudaram os nossos sentimentos Alguém já sentou Ao lado daquela Que toma a sopa E você sabe Das suas dificuldades E já procurou assistir E amparar Como espírito A caridade É o instrumento educativo Da nossa modificação Nós não entendemos isso Se alguém convidá-lo A caminhar Mil passos Caminhe Dois mil Afim de modificar Suas vibrações Quantos passos Temos caminhado Ao lado daqueles Que só nessa existência Nós não conseguimos amar Nós temos virado As costas E Jesus tem feito Um convite Que nós temos Que caminhar Passos e passos E passos Enquanto não acertarmos Com a lei de Deus A lei do amor O amor cobre A multidão De nossos pecados Quem sente aqui Que esse amor Tem acobertado Todos os seus erros Eu preciso entender Que o amor É uma construção De cada um de nós Eurípides Barçanufo Quando estava lá Sendo indiciado Lá pela justiça O delegado Lá incriminando Ele estava com a pastinha Deu do lado Quando terminou Perguntou pra ele Onde o senhor vai Com essa pastinha Ele falou Eu vou atender Os meus doentes Porque a doença Tem pressa Nós precisamos Entender o que seja Ele devia estar Batendo boca Lá discutindo Com o delegado Porque ele estava As vezes As vezes As vezes trabalhamos A vida inteira Com um colega De trabalho Não sabemos As suas dores Não conhecemos O seu espírito Não identificamos As suas esperanças Não compreendemos As suas lutas Qual que é o nosso papel Só na casa espírita Ou só no Para fazer caridade Para os pobres Os pobres Hoje Somos nós Somos nós Destituídos De fé Destituídos De conhecimento Esse conhecimento Que alavanca Nós somos bons Leitores De doutrina espírita Mas edificado em nós Um roteiro sublime Que edifica Nosso pensamento Para uma luta De esforço E vontade São muito poucos Como aprender A caridade Sem amar o irmão Se nós Não amamos Aqueles que estão Conosco Como dar a face Para o outro Se somos espíritos Que trazemos No pensamento Desejo de vingança Talvez não tenhamos Vingança De matar Mas temos Essa vingança Bem feito Sabia que isso ia acontecer Isso é vingança São os dardos Que lançamos Para aqueles Nossos irmãos Por não compreender As suas dificuldades Ciúme Sentimentos Que geram Tantas situações Desastrosas Para o espírito Emmanuel Tem uma lição De Emmanuel Belíssima No Espírito de Verdade No livro Espírito de Verdade Quando ele fala Do filho Do egoísmo Que é o melindre Vocês já viram Alguém que tenha Mais melindre Do que espírita? Basta que a gente fale Olha amanhã Você podia chegar mais cedo Porque a reunião Começa Você está chegando Atrasado todo dia Ele não volta mais Porque nós não sabemos Ter normas De disciplinas Como espírito Nesse manual O bem É o roteiro divino Proporcionar Os mais ricos Momentos de reflexão E de correção Dos sentimentos Enfermos Que ainda Estão fortemente Presentes Em nossa vida Em nossa mente Amai-vos A lição maior Onde tudo se resume Proporcionando ao ser Uma condição Importante De crescimento Essas lições Precisam ter eco Na nossa consciência E Jesus Procurou Formalizar De maneira Inteligente Uma postura Quando seus discípulos Quando afirmou Que eles seriam Reconhecidos Por muito Se amassem Essa é a postura Do espírito Cristão Que deve lutar Para edificar Em si Uma postura Que o torne Reconhecido Por tudo Que faz Por tudo Que almeja Quando eu coloquei Essa imagem Mesmo sabendo Que foi uma montagem Mas me reporta Ao grande postura De Francisco Cândido Xavier Que agora mesmo Vai ficar esquecido Pelos espíritas Porque nós Lembramos Das filas Do Chico Das cartas Do Chico Mas poucos Espíritas Refletiram Na postura E o exemplo De renúncia Desse espírito Que dedicou A vida Pela caridade Moral Esse espírito Que veio Para servir Exemplificar Mostrando Para todos nós A vivência De um código De conduta Do espírito Cristão Porque a característica Maior de Francisco Cândido Xavier Não foi a sua Mediunidade A característica Maior desse espírito Para que ele Realizasse o trabalho Da mediunidade Foi a sua Humildade Uma conquista De valores Que ele construiu Há séculos Para representar Junto aos espíritas Brasileiros Uma postura Ética Cristã Porque nunca Por todos nós Por todos nós Porque Eurípides Recebeu Recebeu a bênção De um compromisso De renovação Da humanidade Através Da sua humildade E do seu trabalho Junto A psicografia A sua Mediunidade Que não foi Que não foi Que não foi só A psicografia Esse espírito É para nós A linhagem espiritual Do espírito Que vive na terra Com os pés no chão E o pensamento No espírito Francisco Cândido Xavier É o exemplo De viver Como espíritos Como espírito É nesse espírito Nesse homem Nesse irmão Que todos nós Precisamos buscar No seu exemplo Na sua conduta Na sua ética O cumprimento Do seu papel Sabemos que ele teve Um compromisso Muito diferente de nós Mas cada um de nós Realizaremos o nosso compromisso De acordo Com o esforço Que cada um Deve fazer Compreender Assistir Amparar Com esclarecimento É o papel principal Do espírito espírita Que deseja auxiliar O mestre Nesse período De transição Que para muitos É de medo Dor E insegurança E Eurípides Então nos diz Tenhamos nesse código Em nós Para que ele seja O grande estímulo De progresso Ao nosso espírito A paz Não é conquista Da inércia Mas sim O fruto do equilíbrio Entre a fé No poder divino E a confiança Em nós mesmos No serviço Pela vitória do bem Muito obrigado Que Jesus Ampare Todos vocês E que esse mês De Kardec Seja uma florescência De novas ideias Para todos Que dele participar Muito obrigado Por essa oportunidade Obrigado 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 Obrigado